A gente volta naquela história do padre que atropelou um suspeito de roubo em Santa Cruz do Rio Pardo. O religioso que faltou no depoimento marcado na semana passada, em uma delegacia lá na capital, participou de uma missa em Santa Cruz do Rio Pardo, onde aconteceu ali a confusão. E ele foi na missa, ele não é procurado pela polícia, não é procurado por ninguém. Então ele pode circular livremente, a única coisa que ele deveria fazer é se apresentar na polícia. Mas, por enquanto, ele não foi ainda, né? Então a gente vai ficar contando essa história aqui até o final do ano. Coloca a Isadora aí pra conversar comigo, Rodrigo. Cadê a Isadora? A Isadora tá ali. Oi, Isa! Enquanto você esperava, né, pra entrar ao vivo comigo, eu não sei se você tá se vendo aí, se tem algum retorno. Tem algum retorno aí pra você se ver ou não tem? Se não tem, você perde por o Luiz olhar a televisão. Tem, né? Tem, Fabiano. Tem, né? Enquanto a Isa espera pra poder entrar ao vivo, ela vai fazer uma dancinha, olha lá, ó. Ainda marca o apresentador do Brasil Urgente. Olha lá, ó. Um dia você vai ter que se apresentar ao vivo aqui no Brasil Urgente, viu, Isadora? Vai se preparando aí. Vai ensaiando bem pra você poder apresentar aqui. É como é que fala, a gente não pode falar o nome da rede social, fala a rede vizinha, né? Ah, vai lá na rede vizinha, né, e tal. Vai na rede vizinha. A Isa tá lá na rede vizinha dançando, né, ali, fazendo uma postagem enquanto aguarda pra entrar ao vivo pra falar do Frey, né? Ó as redes sociais da Band, ó. TV Band Paulista, volta e meia, a Isadora aparece lá nas redes sociais da Band Paulista também lá com dancinhas, com informações e tudo mais. Interatividade a todo vapor aqui na Band, meu amigo, e nas redes sociais da Isadora também. Boa tarde pra vocês, Isadora. Boa tarde, Fabiana. Olha, só pra comentar o caso da dancinha, é só pra dar uma descontraída num dia que é, às vezes, corrido, pesado, pra gente entrar mais tranquila num ao vivo aqui no Brasil. E, gente, porque a gente sabe, quem não conhece a rotina de jornalista, de repórter, nem imagina os perrengues que a gente passa. Então, de vez em quando, a gente tira aí um tempinho pra poder fazer uma brincadeirinha e postar nas redes sociais pro pessoal também tirar um pouco de sarro, porque a gente só passa vergonha, na verdade, né, Fabiano? Boa tarde pra você, boa tarde também pra todo mundo que está acompanhando o jornal agora do Brasil e Gente. E, olha, Fabiano, sobre a história do padre, novamente a gente vem aqui, né, falar sobre esse, mais um capítulo, né, mais uma página sobre essa história aí que ainda não teve um fim, essa, inclusive, essa aparição do padre foi uma surpresa, né, pra todo mundo que acompanha aí essa história desde o início, foi uma surpresa, porque ele que faltou na semana passada no depoimento, como a gente tinha informado na sexta-feira, né, o depoimento estava marcado na quinta-feira à tarde, porém, ele não compareceu ao depoimento, o depoimento era pra ter sido realizado na capital, em São Paulo, mas ele não compareceu. E aí, agora, ele precisou, ele agora apareceu nessa missa que aconteceu ontem em Santa Cruz do Rio Pardo, na verdade, no domingo, né, aconteceu em Santa Cruz do Rio Pardo, para comemorar aí, para celebrar o aniversário do Frei Bruno. E ele estava presente na missa, todo mundo viu, foi registrado esse momento, né, na foto aí dá pra ver claramente ele no altar, junto com a presença de outros padres e freis também. E essa celebração aconteceu no Santuário Nossa Senhora de Fátima, em Santa Cruz do Rio Pardo, cidade onde tudo aconteceu, né, onde teve o furto da paróquia e onde também ele atropelou o suspeito de furtar a igreja em Santa Cruz do Rio Pardo, Fabiano. E agora a história repercute, né, porque ele faltou no depoimento, mas apareceu na missa. A gente também entrou em contato com o delegado responsável pelas investigações, ele preferiu não fazer nenhuma declaração a respeito dessa participação do Frei Gustavo na missa e também entramos em contato com a diocese de Ourinhos, né, que é responsável aí pela ordenação, de coordenar as paróquias de Santa Cruz do Rio Pardo. E também eles preferiram não responder nada a respeito dessa participação do Frei Gustavo na missa. Mas o delegado disse que após tantas tentativas, né, com a justiça de mandados de prisão, ele já tá virando uma briga aí, Fabiano, de que o delegado disse que há uma tentativa aí de atrapalhar as investigações, de atrapalhar aí o andamento das investigações, o que a defesa do Frei Gustavo nega. Mas já tá gerando aí já todo esse conflito, né? A história, é claro, vai repercutir de forma negativa, de certo modo, né, Fabiano? Porque o que mais se espera é o depoimento o mais rápido possível do padre pra esclarecer esse assunto, esse caso, o quanto antes. Exatamente, né, eu já dei minha opinião aqui umas 15 vezes, né, a gente já falou disso aqui umas 50, é, que o padre deveria ir na delegacia e prestar depoimento, né, lá atrás a gente falou, né, que o padre tava recebendo um atendimento psicológico, tinha ficado abalado ali, né, com a repercussão do caso, que ganhou notoriedade nacional e tudo mais. Mas se ele apareceu ali na missa, né, se ele foi até a igreja ali, é porque ele tá bem emocionalmente. Então, é da mesma maneira que ele pode ir na missa ali, né, participar da celebração, acho que ele poderia ir até a delegacia e prestar os esclarecimentos. Né, ele já foi, é, é, convidado a fazer isso umas duas, três vezes, né, e não foi. Na última vez foi semana passada que ele deveria ir lá na capital paulista, ele não compareceu, né, então acho que tá na hora do Frei, né, aparecer na delegacia, olha, vim aqui contar a minha verdade da história, né, contar a minha versão aqui, meu pensamento é esse, né, e na minha opinião aconteceu isso, 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 fiz isso por conta disso. É, vai lá e fala, fala a verdade, chega lá e conta o que aconteceu, pronto, deixa a polícia concluir aí o inquérito e encaminhar pra justiça e pra gente ver o que acontece, né, eu acho que ficar protelando isso daí só desgasta, né, cria aquele desgaste emocional muito grande, que fica todo mundo na expectativa. Nossa equipe foi até a cidade, entrevistou a população e a população falou, olha, né, eu não vou criticar o Frei pelo que ele fez, mas na minha opinião ele deveria ir na delegacia, é conversar, se explicar, dar o depoimento dele. Então a gente vai ficar aguardando pra ver se o Frei aparece na delegacia, já apareceu na missa, talvez agora ele apareça na delegacia pra falar o que aconteceu, hein, que a pancada foi forte, né, jogou o suspeito dentro de uma empresa, levou portão com tudo, né, arrebentou o carro da paróquia, olha lá, ó, a pancada, como é que foi, ó, foi forte ali, né, ó, entrou com tudo, né, entrou com tudo ali na garagem da empresa, causou prejuízo pra empresa, causou ali prejuízo pra paróquia, porque arrebentou o carro, enfim, eu não sei, viu, Isa, eu não sei mais nem o que falar a respeito dessa história aí, né, a novela tá muito longa já. Você sabe que passa até da graça, né, quando o negócio se estende demais perde até a graça, viu, novela que é longa demais, sem joia de assistir, não termina nunca. Essa história do padre aí tá parecendo uma novela que não tem fim, né, e a cada dia que passa é um capítulo novo, e a gente acha, bom, agora vou encerrar essa história. Aí aparece um fato novo. Até o final do ano eu acho que a gente conclui isso, viu, Isa? É, ó, que todo mundo espera, né, no caso, né, não só nós aqui da imprensa, que acompanha desde o início essa história, mas também, claro, a população e todo mundo, né, porque é, acho que é o mais do que necessário mesmo, como você disse, que o padre vá mesmo se esclarecer, contar o que de fato aconteceu, pra encerrar logo esse assunto e pra que as investigações possam aí prosseguir, para que o inquérito policial seja encerrado e que a Justiça agora determine mesmo, de fato, a situação ou não, como que vai ficar o futuro do Frei Gustavo ou não, viu, Fabiano? O que se sabe ainda é que, infelizmente, o suspeito que foi atropelado pelo padre, ele ainda segue internado no leito de UTI, porém, parece que agora está mais estável, mas ainda está num leito de UTI. Ele também seria uma chave importante, né, uma peça importante aí pra também prestar depoimento e pra que a polícia consiga concluir, de fato, as investigações. Os dois são muito importantes, a fala dos dois são muito importantes, os dois erraram, mas agora, claro, com certeza, o depoimento deles é o que vai aí dar rumo nas investigações e, de fato, encerrar essa história. E como você disse, Fabiano, se ele já consegue fazer uma aparição pública, participar de uma missa, ainda mais na cidade onde tudo aconteceu, sabendo que a população o conhece, sabe da história, então, com certeza, ele já tem agora a capacidade de ir até a delegacia e prestar aí o seu depoimento. Exatamente, e assim a gente vai esperar que aconteça. E o Frei vá até a delegacia, preste ali o esclarecimento dele e pronto. E aí deixa com a justiça, polícia, vai se encarregar do resto. Mas tem que falar, né, todo mundo tem que prestar depoimento quando se envolve em alguma ocorrência, culpado ou não. Eu já fui vítima de assalto, de furto dentro do meu carro, prenderam lá o cara dentro do meu carro, né, e eu tive que ir lá na delegacia, perdi a manhã inteira, né, e o cara roubou ali, furtou um real, que era o que tinha ali dentro do carro, e a polícia pegou ele em flagrante, o cara foi preso, ficou lá cumprindo pena, deve ter sido condenado. Eu tive que ir lá na delegacia, fiquei lá quase a manhã inteira, né, esperando a minha vez pra prestar depoimento, pra explicar o que eu sabia, embora eu não soubesse de nada, porque eu nem estava perto do carro quando tudo aconteceu, mas tive que ir lá falar com o delegado. Depois de alguns meses, eu tive que ir no fórum, lá de Presidente Prudente, pra participar de uma audiência, pra contar a minha história de novo, né, a minha versão ou o que eu sabia a respeito do fato. Então nós somos, né, obrigados a passar por isso, né, todo mundo tem que fazer isso. Você sendo aí suspeito, acusado, vítima, você tem que prestar esclarecimentos pra polícia e pra justiça. Então é isso que tem que acontecer agora, né, é só o freio ir lá, ó, aconteceu isso, 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 eu fiz isso, 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 né, eu tava assim, 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 assim. O delegado anota tudo, o escrivão escreve tudo, acabou, ele vai embora pra casa, ele não tá sendo procurado, não tem nenhuma, nenhum mandato contra ele pra poder prender ou coisa do tipo, né, a polícia até pediu, mas a justiça negou. Então ele pode entrar na porta da delegacia, pela mesma porta que ele entra, ele vai sair e vai voltar pra casa dele. Então é só ir lá bater papo, conversar e contar a versão dele e deixar a polícia concluir o inquérito.